Tem um anjo maior que você do teu lado Sabe o que é interessante? É que esse anjo que está do teu lado está guerreando E esse anjo que guerreia Diante do Espírito Santo de Deus Eu vejo como se fosse na mão dele, pastor de vaga Como se fosse, não é, uma borracha E eu falava, Deus o que é isso? Fala para ela que eu já paguei o passado dela Porque o teu passado te persegue tanto, mas tanto Que tem dia que você pensa que não vai chegar a ser aquela empresária que você sempre sonhou Na hora que eu comecei a caminhar para revelar para ti Um demônio apareceu para mim e falou Não fala com ela seu desgraçado O Deus de Israel falou Meu coração, filho Essa mulher tem uma batalha na vida dela Tão grande, mas tão forte Que ela luta A luta dela é diária Ela fala, Deus parece que fizeram uma obra de macumbaria contra a minha vida Eu ajudo todo mundo As pessoas que eu ajudo me decepcionam As pessoas que eu ajudo querem me levar na justiça Só que se eu sou profeta Que eu sei que eu sou Seus caminhos estão sendo destravados hoje Diabo, tira a mão dessa moça Porque ela não tem culpa Tira a mão dela Pega tudo que é seu Você falou que a vida dela seria igual de algumas mulheres da família Porque eu estou vendo Deus falar comigo Filho, o negócio é o seguinte Tem mulher que Tem um pacto da família que é o seguinte Pode até casar, mas não fica casado Não fica três anos casado Só que o Deus de Israel disse para mim É Baruás Fala para ela Que ela sabe onde é o lugar dela Não fuja do altar, filha Deus proverá Quando as suas forças se esgotarem Deus proverá E eu quero um sinal Se eu sou profeta Se Deus está na minha vida Vai renovar essa mulher Mesmo o céu me faz enxergar Mesmo o céu me faz amar Ela precisa de ser renovada Enche-me 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 Há uma ferida sentimental Que não será maior Do que o que Deus falou Eu vejo como se Deus estivesse resgatando um CNPJ E dizendo pra ti Tu vai prosperar E a macumba que fizeram pra fechar Pra acabar com teus sonhos Deus quebra hoje Porque Ele é Deus que faz Já bateu papo comigo? Hã? Já conversou comigo? Fica de pé É mentira o que eu falei, né? Hã? Não Tem meu telefone, tem meu WhatsApp Hã? Não Tchau, tchau! 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 Tchau!